Vocês estão preparados para ser carregados por Redvex? Meu Deus, let's see. Redvex e JP na área. 20% do PIB do Brasil tá na calma. Vamos já lançar então a compra do Loldo, velho. Vocês conhecem o Loldo, gente? É um site que você adivinha as coisas do dia, tá ligado? Ah, sei, sei. Ah, é, os moleques ficam brincando. Vamos descobrir aí, eu vou fazer o clássico. Marquinhos, você faz o Falas. Corradine, faz o habilidade. O JP faz o emoji. É loldo.net. É, pior que ficou bonecão, mano, essa comp. Tá legal, tá legal. É, pra quem sabe usar, né, Mailo? É, então. É, joga aqui. Ô, é mesmo aí, o chat queria saber quanto tempo vocês jogam LoL. Começa por você, JP. Jogar mesmo, querer e tal. De 2017, 2018. Tá, legal. Ô, louco, 2017. E tu, Corradine? Eu comecei a jogar, velho, na primeira BRMA. 2015? 2014. Ah, 2015 ali. E o Seixuro? O Seixuro acho que é desde o NA, né? Deu 10 anos agora. 2013, hein? Meu Deus. É, 2013 eu também, hein? Mano, essa aqui, pra quem não sabe, é a flex da terceira idade, rapaziada. O mais novo aqui tem 33 anos, tá ligado? Meu Deus. Nada a ver com o sonho não. Eu sou novo, mano. Quanto tem, Marquinhos? Tô com 27, pô. 27 em cada perna. Eu tenho 26 também, dog. Não, 27 tá novo, pô, que isso. E esse invade? Acho que eu invado, nós invadimos, hein? Esse invade é forte. Vem, 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 vem. Ô, ô, ô. A gente ganha isso aqui, a gente ganha isso aqui, guys. Pode ir, pode ir, pode ir. Soca. Vai, 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 desisti não. Vai, vai, vai. Vai, corredir. Não tem, não tem mais... Vai, vai indo, vai indo, vai indo. Para não, pô. Não para, não para, não para, não para. Soca na cara, soca na cara. Pegou, 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 matou ele. Soca eles, soca eles. Ó o Heimer aqui, vendido na play. Cara! Tu deu, morreu. Meu Deus, estivogários. Foge, foge, foge. Não vai, não. Marca eles. Soquei. Cadê a coragem, família? Vai, chura, vai, chura, vai, chura. Cadê? Me largaram pra nada. Assim que é bom, família. Porradaria. Não sei. Vocês são loucos. Eu resolvi sair depois da primeira. Não, tá bom, tá bom. Três kills pra Ashe, família. Tá safe. Nossa, nossa, cara. Quatro kills na bot lane, velho. Minha lane mesmo? Era só ter saído, Milo. Caralho, velho. Não, não, não. Aqui a gente não sai não, velho. Foguei, senão tem Ashe. É até morrer, pô. Mano, a gente tá imitando o early game do time de vocês aí. Ah, justo. Tem necessidade o negócio desse? Pô, a porca bafuda já tem três kills, tá? Pula pra você, né? Sim, o W é... Caralho, eu sou mainzade, velho. Eita. Oh, flashou aqui agora. Não entendi, não. Ah, eu taquei o bagulho pra trás. Cuidado, tio. Ah, morri, tio. O shield vai pra trás, mano. Tu deu o shield pra trás? É, onde tá o mouse? Vem. Vem. Vem de Brawl, não. Pode vir, pode vir. Quiser vir por trás aí. Ah, já fui. Se pra ele gastar o quê, eu vou. Uhum. Pode dar ele, pode dar ele, pode dar ele. Sem medo, sem medo. Só bate nele. Ae, pô, transo... Uh! Ai, quase quase. Daqui a pouco que nós matem esse bot aí. Alguém me ajuda? Acho que você morreu ainda. Tá bom da onde? Hum, não consegui, pô. It's my... Ah, e flash! Ah, quando eu fui pro Tatsuatsu? Tinha Unite, mano. Quer dizer... Não, agora não, agora não. Acho que eu controlei, hein, guys. O Darius é bem forte, né, mano? Tá ruim isso aqui, hein, rapaziada? Será que a gente vai de F? Temos um problema, galera. Tão mal o bagulho aí. Ah, eu... Ah, você juro. Ah, morri de novo. Eu quero matar esse Heimer Dingle, só que ela tá sempre aqui, mano. Nossa, o fato é que ele pegou seis, hein, JP. Ixi, e aí? Você não tá com medo, não? Eu tô com medo. Rapaziada, não desanima não, não desanima não. Não desanima não. Ah, dá pra ganhar ainda só, velho. Eita, meio aqui agora. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Vira nela, vira nela, vira nela. Vira nela, vira nela. Ah, é que eu tô sem o stun. Legal, legal. Eu tenho ult também nisso. Viral Heimer, tá sem flash Heimer. Ah, não! Legal, recuou. Utei. Ah, eu trollei esse pá. Tá, tá. Achei que dava. Sai daí. Ai, ai. Morri, tá. Flash Dash. Esse Heimer, eu vou botar esse Heimer. Alguém, alguém? Tu mata, ele tá sem flash. Tá sem flash e sem ult. Fala que eu tô sem R. Alguém tem que fechar ele, ó. Tem. Vai, JP. Boa! Linda, garoto, valeu. Nice, nice. Marquinho, não acredito, não é possível, cara. Pô, Mailinha, ainda dá tempo dos guerreiros deixar o like, se inscrever e já lança aquele comentário aí embaixo. Nem que seja a Rosinha com a banana. É isso. Aí, bora? Ó, ele gastou o quezinho, ele gastou o quezinho. Aqui eu fui. É você agora. Saúde, surte, surte. Isso, garoto. Aqui o jogo virou, hein, galera. Dá pra fazer a arauta, hein? Ah, mas... Ih, fudeu, morri. É um V1 aí. Tem R pra sair, né? É, mas eu já não tenho. Gastei lá no Darius, né? Usa dano nele, então. Vambora. Ó, ó, ó. Ó. Ai. Eu completo, eu completo. Pô, eu tô indo pro esse arauta aí, eu acho que dá pra fazer alguma coisa. Mano, eu tô com uma brincadeira aqui. Ganha tempo, ganha tempo só, Marquinho. Não luta, não luta. Pronto. Ó, a gente tá chegando. A gente chega, a gente chega. Eu tenho ult em 8. Também acho que dá bom, velho. Tô aqui, eu tenho ult também. Vai com calma, JP. Tô chegando, mas eu tô longe ainda. Calma, seus merdas. Ai. Caldares. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ah, peguei. Pegou. Boa. Falei, vem. Jura, jura, jura. Tá sem flash, tá sem flash. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ó, ó. Pegou. Pegou. Linda, galera. É isso, pô. Vou tentar ultrar. Ah, eu peguei aqui, um velho. O ultrar só pra dar o escudo. Ah, não deu certo. Achei que o escudo ficava. Mano, pega o porrado. Você tá pegando tanto aqui de bravo. Não sei, velho. Esse aqui foi nignite. Era milão. Fala. Ai, a gente pegava, a gente pegava. Ai, calma. Outro ataque, outro ataque, outro ataque. Pegou, 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 pegou. Pegou. Ô, dano. Tá bom, tá bom, time. Tá bom, tá bom, tá bom. Estamos voltando. A gente consegue matar esse Heimer Dingo. Uh, uh. Ai, ele é aqui. Fuma ele, fuma ele. Boa. Só corre, corre, corre. Tomei, 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 tomei. Eita, chura. Como você morreu? Dá pra matar esses caras aqui, pô. Foca o Heimer, foca o Heimer, foca o Heimer. Vamo, 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 vamo. Puta. Boa. Boa, boa, boa. Tá bom, tá bom, tá bom. Cara, dá pra pegar ela, não? Deixa, deixa, deixa. Ó, a JP foi de bala. Vai nela, vai nela, vai nela. Sabe o JP? Ah! Vai nela, vai nela. Pode atirar aqui mesmo? Nice. Calma. Tu consegue acertar aqui? Não, não, não. Tá de bola, vazou. A Cidwani tá aqui também. Saiu, saiu, saiu. Ó, a gente tá pedindo pra morrer. Então vai. Tá, tiramos o escudo, tiramos o escudo. Tem que ter flash? Top. Boa. Pegou. Ó, eles tão descendo, tá? Cuidado. Legal. Parei de bater. Parei de dar ignite. Perfeito, rapaziada. Ô, JP é o carry, tá? Ó, dá pra jogar, dá pra jogar, dá pra jogar. Solari. Nossa, arrebenta, mano, arrebenta a família. Ai. Quase. Ai, 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 socorro pra ele. Vai nela não, Milo? Agora morre. Vamo, vamo, vamo. Ele tá morto já, pô, nem preciso ir. Ele tá doidão. Ó, deu DB. Eita. Ué. 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 Mano, o dano que o cara deu em mim ainda. Sim. É forte, Viego, né? Cê sai batendo e mata. Ai, meu Deus. Esse boneco é roubado, véi. Que isso, cara? Dá pra bentar, viu, JP, JP. Eu tô chegando, eu tô chegando. Peguei os dois. Ai, nossa, eu tomei muito stun. Ai. Galho, até que é forte, mano. Tô gostando desse boneco aqui. É divertido. É um bonecos que a galera descobre novos campeões. É, mó foda. Cadáver. É vocês, tá sem flash ele. Será? Eu não tenho loot. Que presente ali, ó. Ô, o Conrad's é main esse brown, hein, mano. Ele tem esse brown. Primeira vez. Primeira vez com bonecos. Tava louquinho pra pegar essa edge. Se tu quiser pular no meio dos caras, shura, eu te uto, tá? Será? Aham, eu acho que dá bom. Acho que eu nem sobrevivi. Ó, resiste, olha. Foca ela, foca ela. Estuna. Pula, pula. Ô. Darius deu o B, viu? Torna, Morgana. Peguei. Beleza, equipe. Oh, que gameplay. Que gameplay. Belinho também sabe jogar, rapaziada. Belinho também sabe jogar. É, o JP que chegou meio apanhado, tá pegando, mano. Esse baron aqui, esse baron aqui. Esse baron aqui. Tá pra ir, hein, mano. Rápido, vai, vai, vai. Só nasceu o baron. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo. 50 sec o smite, mano. Não, não. Vai, vai, vai. Nossa. Aqui, ó, esse daqui é caldo do nosso time também. Eles não sabem. É caldo do nosso time também, mano. É o mid game da Red, né, JP? Olha aí, ó. Tem que ver uma Solari aqui pra nós. Show, tá? Muito mais, time. Vambora. A verdade de top level era muito triste, mano. Eu fico nessa ilha preso aqui e eu sei se divertindo, velho. Já falei sobre isso. Ó o cara chegando da lata que não faz nada, velho. Cê é louco. É foda. Beleza. Chura. Chura, chura. Eu chego, eu chego, eu chego, eu chego, eu chego, eu chego. Linda. Vamos lá? Nice. Ó, tô chegando. Eu cheguei uns 5 segundos aí. Utei. Aqui é dando até bom aí, fi. Ai, 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 ai. Vou matar a Ashe, vou matar a Ashe. Vamos clean. Nice. Beleza, mano. Olha o tamanho que tá o JP, velho. Pô, depois desse drag, inclusive, a gente consegue dar um punch pro GG, meter um divezão, assim, um combo combos, pá. É só o Corradine dar flash no meio dos caras com a ult. Rapaz, vira, 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 vira. Corre não, corre não, corre não. Pô, Chura, a gente fez loucura aqui, mano. Meu Deus. Pô, tinha single aqui, Chura. JP. É tu, mano. Entra, 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 entra dog. Entra dog. Na Ashe aqui, ó. Na Ashe aqui, JP. Na Ashe. Zadão. 15. Dei slow. Tô sem energia, velho. Ok, cadência, cadência, rapaz. Isso é cadência. Prolama, 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 prolama. Não, aqui é cadenciamo, a gente deu uma seguradinha só. Só com a conteúdo. Sim. Isso aí. Tá aprendendo. Dá pra dominar o barão aqui, ó. Fazer bait no barão, não? Dá pra startar e insta cipar, mano. Dá, dá, dá. Dá pra startar insta, velho. Pode começar. E Ashe tá lá no bot, é free. Puxa o mid, puxa o mid, puxa o mid. Ih, o Marlon morreu. Ih. Não, não morri não, morri não. Tá afastado ele. Tá nóis, hein. Dá pra ajudar, dá pra fazer. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu compro o tempo, eu compro o tempo. Ih, tá o time inteiro, tá o time inteiro. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Eu compro o tempo, pô. Continua, continua, sim, sim. Calma, calma. Vou indo também, hein. A gente joga, a gente joga. Ó o Darius, o Darius, foca o Darius. Boa, pode ir, pode ir, pode entrar. Tô longe, tô longe. Ó. Aimado. Nice. Ih, foi. É isso. Nice. Caramba, clean, hein, galera. Que equipe. Esse boneco eu sei, corra. Calma aí. Calma aí. O cara roubou tudo das kills. É assim, ué. Finalizar isso aqui. Ô, dá pra matar os caras na base? Tá, tá. Deixa o Nexus Low, deixa o Nexus Low. Eu Uto lá. Quem vai entrar? Não. Corradinho, tu entra primeiro. JP, para, para, JP. Eu entro. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Calma. Vai nascer. Agora, 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 vai. Ninguém morreu. Jogão, galera, vambora. Compre do Loldo do dia, rapaziada. Vai que vai. Pode falar o que você quiser, mas MVP aqui fui eu. É só Edilson nessa porra. Aqui eu honrei o JP, mano. Olha o dano que o Milon deu, mano. É. Fala do galinho.